Hoje eu gostaria de falar com os pais, né? Nós estamos vivendo um momento tão difícil, onde os pais estão convivendo mais com os filhos. E isso é um ponto muito bom para os pais. E eu gostaria hoje de falar com os papais que vocês são o reflexo, né? Os seus filhos são o seu reflexo. Eu não sei qual é o futuro que você tem planejado para o seu filho, mas eu quero dizer que é você que vai escolher. Sim, tudo aquilo que você faz reflete no seu filho, né? Então, hoje em dia, numa época tão moderna, onde as pessoas convivem muito com o celular e esquecem de dar amor aos filhos, né? Esquecem de dar atenção aos filhos, esquecem de brincar com os filhos. Mães que dão o celular para os filhos, passam horas ali brincando enquanto ela fica na internet. O que você espera do seu filho para amanhã, né? Então, hoje eu quero que você medite que você pode formar o caráter do seu filho. E a melhor forma para você formar o caráter do seu filho é parando tudo, dedicando a ele momentos simples, mas que vão fazer dele um grande homem, uma grande mulher. Não adianta você ser um grande empresário, você ser um grande pastor e deixar a sua família de lado, né? A coisa mais importante, né? Que eu sempre falo que não tem nenhum sucesso que recompense o fracasso no lar. Então, cuide da sua família, cuide dos seus filhos. E aí Obrigado.